Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente estamos aqui com a ArcCraft do canal E galera, já logo de começo para fortalecer o vídeo e também o canal galera Para esse canal que continue até depois do fim, mais 5 dias Desde que ele gostei, boladão aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo Para ajudar o Mano Paul E hoje galera, ó, opa, avoei, avoei aqui ó, deixa eu fechar aqui A gente está fazendo a reconstrução desse parque para deixar esse parque habitável Para os nossos queridos amigos dinossauros E hoje, olha só, cadê, cadê aqui, não, aqui, não, não Ai, cadê, 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 cadê o dinossauro Aqui ó, tiramos esse dinossaurinho boladinho aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu pôr ele aqui A gente vai fazer um aquário, uma piscininha para ele ficar top nas baladas E deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver aqui ó, opa, peguei o leitinho da vaca Porque agora a gente só, só faz com o leitinho da vaca, a gente não precisa matar a vaquinha né A gente põe aqui ó, olha lá Agora tá chá Deixa eu pegar mais ali Vem cá, vem aqui Opa, peguei mais leitinho, ninguém viu, ninguém viu Ah, eu tomei o leite Aí peguei, agora vem aqui Boladinho, abre o parada do E Deixa o baldinho aí, deixa o baldinho aí, pois já começou galera Então a gente vai para o trabalho Quer ver, pera aí É, tem madeira? Tem madeira aqui Então eu vou fazer uma craft tables pra nós Porque tá faltando aqui, tá faltando Eu, eu, toda hora que eu faço craft tables, deixo ela por aí no mundo Então, vamos deixar uma aqui ó Boladona pra nós E cadê meus ferros aqui? A gente tava minerando daquele jeito sagaz E aí nós vamos construir grades galera, grades 64 grades, será suficiente? Não sei Mas, deixa eu ver meu baldinho Meu baldinho tá de boa Meu baldinho tá de boa E depois eu venho pegar ele, pois a gente vai precisar Então o que a gente vai fazer? Lá no cantinho Lá no cantinho Mas antes galera A gente precisa fazer um paranauê aqui diferenciado Diferenciado aqui ó A gente faz uma tesoura Demorou? E a gente vem aqui ó No topo da árvore No topo, no topo Ai caiu E a gente vai pegando tudo aqui ó A gente vai pegando tudo Boladinho, boladinho Pra ficar... Mano, porque a gente vai precisar de muita grama Pra gente fazer a divisão E ficar bem bacana Pera aí, tô pegando aqui, tô pegando aqui Tô pegando aqui Aqui Bolado, bolado Bolado Aí, agora tá ficando bonito galera Tá ficando bonitão Pera aí Já enchei o meu inventário? Ainda não Vou pegar aqui Agora galera O que eu quero fazer aqui? Eu venho aqui no topo Opa, peguei E agora a gente recolhe a madeira galera Vou pegar aqui a madeira bolada Aí, pegamos Pegamos a madeirinha Agora a gente sobe aqui de novo Folha a gente já tem bastante Então vou pegar só a madeira aqui Deixa eu ver se a gente tem bastante folha Tem, tem Tá suficiente Deixa eu ver Aí Deixa eu ver Tá bacana, tá bacana Nossa, deu uma alagadinha Vamos correr daqui Vamos correr daqui E lá galera Lá na frente nós vamos fazer A nossa piscininha Pros nossos dinossauros aquáticos Eu não sei se eles vão poder ficar juntos Né Pois vocês sabem o que acontece Né Se deixar eles juntos É acidente Essas coisas Coisa e tal Então O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou cavar aqui ó Opa Aqui ó Bolado A gente vem cavando Cavando com Sem pretensão nenhuma galera Sem pretensão Deixa eu ver Aqui tá bom Não Tem que ser a partir daqui galera A partir daqui Cadê terra? Tampa aqui bolado É Tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom demais Agora vem aqui E aqui Eu acho que desse tamanho Está ótimo galera Então o que a gente vai fazer? Vai pegar essa madeira aqui E a gente vai pôr assim ó Ó Ó Tá vendo? Tá entendendo como que é? Pra gente separar os dinossauros galera Pra não acontecer acidentes Mordidas Coisa e tal né Pois você sabe Que pode dar ruimzinho Então Eu venho aqui Do lado E coloco A nossa A nossa cerca viva né Isso lá na roça A gente chama de cerca viva O moço Mike que sabe né Ele vivia na roça Então a gente faz aqui A nossa cerca viva ó Pera aí Agora a gente sobe aqui Opa Agora a gente vem fazendo aqui A cerca viva Bonita Espero que os nossos futuros dinossauros herbívoros Não venham comer né Pois você sabe o que acontece galera Então aqui Aqui Pronto galera Agora que a gente vem A gente vem com a pá Não 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 Spock Você fazendo o paraná Errado moleque Então a gente vem aqui com a pá E vai fazendo Aqui a piscina Então galera Ou foi o seguinte Eu vou fazer aqui Pelo menos a borda da piscininha E vou colocar água Pelo menos né E a gente já volta Galera Finalmente Nós fizemos aquele truquezinho básico Que vocês sabem De fazer uma camadinha assim Colocar água Depois a gente vai quebrando Até o fundo Deixa eu tampar aqui Pra água descer né Ó A água desceu aqui ó Tá bacana Tá fundinho Opa Tô de jetpack E agora nós temos lá Fazer a portinha aqui Eu vou fazer a portinha de Carpenters Como vocês já sabem fazer E vamos lá ver se o nosso dinossaurão Já tá pronto Para ganhar vida Para o ovinho chocar E ele Cachá Então vamos voando aqui Deixa eu voar aqui Opa Aqui Boladinho Boladinho Eita Coloquei bagulho tudo aqui Vamos ver Aqui Ele tá aqui galera Opa Deixa eu ver se tem bichinho novo aqui Não tem bichinho novo não Mas a gente pode colocar um estegossauros né A gente pode fazer um estegossauros aqui Deixa o estegossauros fabricando ali ó Pronto E agora a gente tira um sono Pra ficar de dia Aquele jeito que só vocês gostam de danar Então vamos voltar aqui Ah não Tem que fazer a portinha do Carpenters galera Então vamos lá Caso você não saiba mexer no Carpenters Que nem eu Porque eu também não sei mexer muito no Carpenters né Então a gente faz assim ó Aqui pronto Coloca mais um aqui Pronto Agora a gente rodeia tudo Rodeou A gente faz isso Agora a gente fez 10 blocos aqui no Carpenters Agora a gente faz assim ó 8 portinhas Eu acho que 8 é o suficiente E Calma aí Não temos É Não temos Temos uma tocha Acho que uma tocha dá Eu acho que uma tocha dá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quando eu pego uma dali de dentro Que tem bastante Né Vamos voando Voando Eita Vamos voando Ai Eita Eita Ai Nossa Bati o bumbum Então vamos ver aqui Ver se a portinha vai funcionar do jeito que eu tô pensando galera Perfeito mano E agora vamos ver se eu Ah não tenho Acabou as grades mano Droga Depois eu vou colocar a gradinha na porta Ou madeirinha vai ficar mais bacana Ou verdinho Dá pra pôr verdinho? Dá pra pôr verdinho Deixa verdinho pra ficar Pra ficar no mato Os bagulhos Agora a gente vem Vai na Opa Vou de jetpack Porque a gente não quer molhar o pé Aqui Pronto Deixa ele aqui Boladinho E ele vai nascer galera Ele vai nascer E vai ganhar um habitat gigantesco Pra ele aqui Opa Tamo aqui E vamos esperar ele nascer E a gente já volta Galera Aconteceu um pequeno acidente Eu tava spawnando o ovo errado Galera Então vamos fazer da seguinte forma Vai ter que pôr ele aqui Assim ó Agora ele vai começar a spawnar Olha lá Agora sim Só que eu sei eu ficar aqui Opa Subiu aqui Eu vou morrer afogado Então nós vamos esperar ele nascer Assim que ele nascer A gente já volta Ó ele tá ali ó Tô avistando Tô avistando Galera Voltamos aqui E olha quem nasceu Mano Ele é agressivo? Vou ver Vou ver Vou ver Eu quero te vigiar Aí ó Sim Ele é muito agressivo Galera E ele tá aqui Ladando Tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho Olha lá Ai ai Tô tomando dano Ai Ai Mas galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de apoiar com o seu gostei aqui embaixo E fizemos O nosso parque aquático Estamos começando aqui né Ter um aluno ali né O presidente Ele vai comer a luna daqui a pouco Mas tá beleza A sobrevivência dele Então é isso Um forte abraço Mano pó Parou Ai Nossa Galera Agora o canal Ele tem um livro galera Você pode estar comprando esse livro aqui Acessando o primeiro link da descrição Pois esse livro está muito muito legal É uma aventura incrível galera Então até logo nessa aventura Acessando o primeiro link da descrição Acessando o primeiro link da descrição Acessando o primeiro link da descrição